A Raposa montou uma verdadeira força-tarefa para o jogo contra o autoesporte. Treinou durante todo o fim de semana, deixando a controversa derrota para o Botafogo para trás. Do jogo da última quarta-feira, só restou a decisão dos atletas em não concederem entrevistas. Mas com o porta-voz pronto para dar as informações rubro-negras. Eu vou dar entrevista toda hora, todo momento para vocês, nas vitórias e nas derrotas, porque vocês sempre me trataram muito bem e a gente não vai ter problema algum de explicar as derrotas e as vitórias. A partida pode valer o título estadual a depender de uma combinação de resultados. O campinense vencendo o autoesporte torce para que o 13 ganhe do Botafogo. Até mesmo o empate entre Galo e Belo dá a taça ao rubro-negro por antecipação. Francisco Diá parece não estar muito preocupado em fazer contas. Toda a atenção está voltada para o adversário da quarta-feira. O campeonato está em aberto. Talvez vamos enfrentar a equipe que joga um futebol mais moderno da competição. Uma equipe que joga numa linha de três, jogando com dois alas, entrando bem por dentro, no lado contrário da bola, com dois atacantes de velocidade, que talvez tenha um dos melhores jogadores do campeonato, que é o Gilbala. Fez um grande jogo, não perdeu ainda nesse quadrangular. Vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que seja o jogo mais aberto. O jogo é um confronto direto pela vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. A raposa irá ao estádio Almeidão com um desfalque, mas reforçada. Fica de fora o zagueiro Juliano suspenso. Em compensação, Gabriel Valongo está liberado pelo departamento médico e reforça a defesa. O volante Neto está livre de suspensão. E também deve encarar o alto na quarta-feira, no estádio Almeidão, em João Pessoa.